...do brasileirão em grande estilo. Todos os ingressos para o jogo contra o Havaí foram vendidos. E Tite vai escalar a equipe titular. Apenas Jadson suspenso. E Renato Augusto, em recuperação física, não o jogarão. A torcida do Corinthians quer aproveitar tudo o que pode enquanto o campeonato não termina. Por isso, quase 10 mil torcedores vieram até estádio aqui em Itaquera para o último treino do ano. Foi uma forma de torcer e apoiar uma boa causa ao mesmo tempo. Os torcedores trocaram garrafas de água por ingressos. Foram arrecadados cerca de 20 mil litros de água que será doada a vítimas da tragédia em Mariana, em Minas Gerais.